Tá começando mais uma edição do Mercado da Bola, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Empresário do Gabigol se pronunciou aí a respeito dos rumores do jogador estar negociando com o Corinthians. Vou te falar sobre Léo Ortiz e Nicolas Dela Cruz na equipe do Flamengo. Grêmio segue procurando um substituto para Luizito Soares. Rafael Varane interessa a três equipes lá da Europa. Doni Vandenbik interessa ao líder do campeonato espanhol, mas também interessa a equipe lá da Alemanha. Vou te contar tudo isso e muito mais. Só que antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo aqui no canal, onde tem vídeos de segunda a sábado para sempre te antenar muito bem em relação a esse esporte muito maravilhoso. E eu já queria aproveitar para te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo e se inscreve caso você não esteja inscrito. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Muito se falou nos últimos dias sobre Gabigol na mira do Corinthians e alguns chegaram até a cravar que já existem negociações. Porém, o empresário do atacante nega isso. Em conversa com o Portal GE, Júnior Pedroso, empresário do jogador, confirmou que já tem um acordo para renovar contrato com o Flamengo e também aproveitou para negar os rumores sobre o Corinthians. Em outubro, selamos o acordo de renovação. Se algo mudou, estamos aguardando uma comunicação por parte do Flamengo. Nós negociamos com pessoas sérias que cumprem os acordos. Não abrimos negociação com o Corinthians, pois já temos uma renovação compactuada aqui. Eu, sinceramente, acho que mesmo que já exista negociação entre o Corinthians e o Gabigol, o empresário dele não ia confirmar isso de jeito nenhum, né? Primeiro porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo ainda e outra, né, porque poderia atrapalhar muito essa renovação de contrato do jogador com a equipe rubro-negra. O que a gente sabe é que o Corinthians tem interesse sim no Gabigol, porém, tem que pagar uma baita grana para contratá-lo e também arcar com seu altíssimo salário, que hoje em dia gira em torno aí de 2 milhões e meio de reais por mês. Não tem como o Corinthians pagar toda essa grana e por isso que se ele viesse, ia ter que aceitar reduzir um pouco o salário. Foi falado aí até sobre uma possível troca do Yuri Alberto pelo Gabigol, mas nenhuma das duas torcidas gostou muito disso daí não, tá? Vamos ver como é que vai terminar essa história do Gabigol, mas de acordo com o empresário, ele vai renovar com o Flamengo. O zagueiro Léo Ortiz está cada vez mais perto de reforçar o Flamengo. Inclusive, a Gazeta Esportiva informou que nos últimos dias já houve uma reunião bem positiva entre os representantes do jogador e o time carioca. Durante as conversas, lhe foi oferecido um contrato até dezembro de 2028 e Ortiz já teria dado o seu sim. Porém, vale a pena lembrar que entre os clubes ainda não existe acordo nenhum e o Red Bull Bragantino já colocou o preço no jogador, que seria de 34 milhões de reais. A chegada de Ortiz foi um pedido especial do técnico Tite, que já o convocou para a seleção brasileira em 2022. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo autorizou o empresário de Nicolas de la Cruz a fechar a negociação pelo meio uruguaio, onde o Rubro Negro vai pagar a sua multa recisória, que está avaliada em 16 milhões de dólares ou 79 milhões de reais e isso daí será pago de forma à vista. O River Plate, inclusive, já foi comunicado de que o Flamengo fará o depósito do valor da multa recisória. A expectativa é que de la Cruz acerte tudo com o Rubro Negro até a próxima semana e seja anunciado antes do Natal. Os dirigentes do Flamengo, de acordo com o Júlio Miguel Neto, não descartariam uma viagem para a Argentina para tentar agilizar tudo, né? E aí negociar também cara a cara com o River Plate, com o empresário de la Cruz, fechar tudo 100%, todo mundo presencial. Mas de acordo com o Júlio Miguel Neto e também com o jornalista Jorge Nicola, já está tudo fechado. Nicolas de la Cruz vai ser jogador do Flamengo, tá bom? O Nicola fala que o valor pago vai ser um pouquinho maior, chegando a 18 milhões de dólares, por conta aí de comissão e também por conta de que o jogador levaria 15% desse valor para o próprio bolso. Então, subiria para 18 milhões. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, vocês acham aí que vale a pena investir 18 milhões de dólares pelo Nicolas de la Cruz? Comenta aí! O Grêmio já está no mercado em busca de uma peça de reposição para Luiz Soares e a missão vai ser bem complicada, já que o pistoleiro foi o grande craque do Brasileirão. O tricolor gaúcho já vem monitorando alguns nomes e, de acordo com o Portal G, um dos alvos é Rogério Funesmore, de 32 anos, e que hoje em dia está jogando no Monte Rei do México. Nesta atual temporada, o jogador soma 8 gols e duas assistências em 24 partidas. Seu contrato com a equipe mexicana vai apenas até junho do ano que vem e, portanto, a partir de janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com outro clube para ser de graça no meio do ano. Ou ele até pode tentar também um acordo amigável para deixar o Monte Rei agora em janeiro, tá? Ou por uma rescisão ou, então, por um valor simbólico. Por isso que o Grêmio está bem de olho no Funesmore, vê aí ele como uma ótima oportunidade de mercado, principalmente porque chegaria grátis ou realmente bem barato, tá? Então, nesta temporada, ele soma 8 gols e duas assistências. O grande problema é o seguinte, quem chegar para o lugar do Suárez vai estar com uma missão muito, mas muito difícil. O Suárez, nos últimos anos, foi um dos maiores artilheiros do futebol mundial, deitou jogando bola na Europa. Esse ano, pelo Grêmio, ele também deitou, jogou demais, marcou gol para a Caraca. Tanto é que foi o craque do Brasileirão. Ou seja, é um cara que é praticamente insubstituível. Por isso que a missão do Grêmio em trazer um jogador para a sua posição, para seu lugar, é muito complicada. E agora, rapidão, eu tenho que falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade ou se você não curte o assunto que eu vou falar aqui, pode pular. Tô colocando a minutagem aí na tela. Galera, tô aqui no Blaze pra gente jogar o Crash 2, onde esse foguetinho aqui vai subindo e você tem que retirar a grana antes dele crashar, beleza? Tô com uma banca de R$8.449, vou entrar aqui com R$1.500, mas não consegui entrar nessa rodada. Não deu tempo de entrar nessa rodada, vamos na próxima, tá? Olha aí, ó, crashou em 1.27, ainda bem que eu não entrei, hein? Ainda bem, vamos lá. Tamo entrando na próxima. Lembrando que o Crash 2 tem possibilidade de rodada bônus que pode dobrar os seus ganhos. Vamos lá, foguetito. Tá subindo, multiplicando. A grana tá aqui. E eu não posso deixar esse foguete explodir. Se ele explodir, já era. Acabou comigo. Eu tô dentro desse foguete aqui, meu povo. Não pode explodir, não. Tá multiplicando. Continuando. Retirei. Aê! Ó, eu consegui retirar em 2.83, mas ele continua subindo, tá? A grana já veio aqui pra minha banca. Lembrando que no Blaze, pra você depositar, é muito fácil e prático. Tem várias maneiras. Só que a mais rápida, a melhor de todas, é o Pix. Você faz e na hora, já cai lá na tua banca, tá? Lembrando que o depósito mínimo é de R$1. Blaze é somente para maiores de 18 anos. Aqui é entretenimento, não é renda extra. Você não vai ficar milionário. Já venha com a mentalidade de que você pode vencer e também pode perder, tá bom? Aqui é diversão. Você fazendo seu cadastro usando o meu código TOD, você pode ganhar até R$1.000 de bônus e também 40 rodadas grátis nos modos tradicionais. E realmente está ficando cada vez mais complicado para o Sporting manter Victor Guioqueres para a próxima temporada, já que não param de aparecer gigantes interessados na sua contratação. De acordo com o jornal The Guardian, o mais novo a entrar na briga pelo sueco é o Chelsea e a ideia do clube é já tentar contratá-lo em janeiro. Porém, primeiro, eles têm que vender jogadores para não cair no fair play financeiro. Lembrando que Guioqueres tem uma multa recisória de R$100 milhões de euros e o Sporting te avisou que ele só sai por esse valor. Nessa atual temporada, ele soma 15 gols e 7 assistências em apenas 18 jogos. O jornal The Guardian fala aí que o Todd Buelli pretende trazer um grande atacante para essa próxima janela que se abre no dia 1º de janeiro para solucionar o problema de gols lá no Chelsea, o problema de ataque, né? Já que não vem fazendo muito gol, não. Então, os três alvos de acordo com o jornal inglês seriam Vitor Ozyman, Ivan Tunen ou então o Victor Guioqueres. Pelo menos um deles o Todd Buelli queria trazer em janeiro, tá? Vamos ver como é que vai caminhar tudo isso até porque os três custariam caro, nenhum sairia barato e a gente sabe que o Chelsea vem gastando muita, mas muita grana nas últimas janelas. Então, eles estão com muito medo de cair no fair play financeiro. Por isso que seria necessário vender algum jogador. Dentre esses três, quem que você queria que fosse parar lá no Chelsea? O Guioqueres, o Ivan Tunen ou então o Vitor Ozyman? Frankfurt, nesse momento, está liderando a corrida pela contratação de Donovan Demick junto ao Manchester United. Inclusive, o jornalista Fabrício Romano informou que as negociações entre as partes já estão bem avançadas. O Girona, que é o atual líder da La Liga, é outro interessado e já apresentou uma proposta de empréstimo. Porém, as condições oferecidas são diferentes das oferecidas pelo Frankfurt. Van Demick vai deixar o Manchester em janeiro em busca de mais minutos e em breve vai ter que tomar uma decisão sobre o seu próximo clube. O holandês, hoje em dia, não é nem segunda nem terceira opção para o técnico Eric Ten Hag. E nessa temporada, acredite ou não, ele entrou em campo apenas duas vezes, somando apenas 21 minutos. o Ten Hag já falou que o Van Demick vai embora, o jogador também já falou que vai embora e nesse momento quem lidera a corrida é o Frankfurt. Porém, o Girona já fez oferta e deve tentar mudar as condições oferecidas para tentar ficar mais atrativo para o Van Demick e também para o Manchester. Na tua opinião, você queria ver o Van Demick lá no Frankfurt ou então no líder da La Liga lá na equipe do Girona? Fala, é! Rafael Varane é outro que não tem sido muito aproveitado pelo Eric Ten Hag ultimamente e deve ser mais um a deixar o clube em janeiro. Inclusive, ele já está na lista de transferíveis. De acordo com a jornalista Ekrem Konur, Varane já tem ótimas opções para janeiro, pois o nome do francês já está sendo analisado para um possível retorno ao Real Madrid, também é alvo do Bayern de Munique e do Newcastle. O jogador, por sua vez, não está muito feliz dos Diabos Vermelhos e vai ouvir propostas nessas próximas semanas. Meus amigos, então o Varane pode voltar ao Real para o lugar do Éder Militão que ainda está lesionado, mas também é alvo do Bayern de Munique e do Newcastle que pretendem reforçar a sua zaga nessa próxima janela. Entre esses três times, qual seria interessante para o Varane na tua opinião? Voltar para o Real, continuar na Premier League mais jogando pelo Newcastle ou então ir para o Bayern de Munique? Fala, é! Bom, galera, esse daqui foi mais um Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! Yeah! You know! I said, I said, damn, it's gonna be a long night!